Olá, muito bem-vindos, coletivo do signo de touro. Essa daqui é a previsão geral coletiva para o mês de setembro com a constelação de touro. Veremos aqui uma energia que vai guiar as atitudes de vocês durante o mês, aquilo que é aconselhável para que vocês usem como norte durante esse mês. Depois faremos a leitura das situações através do baralho cigano. E aí eu vou batendo nos pontos-chave, lembrando vocês que é uma leitura coletiva. Para cada taurino, taurino aqui vai ser uma situação diferente, porém o norte, o assunto, o mote do mês vai ser semelhante para todos. Lembrando também que temos aí 30 dias pela frente, não adianta você vir aqui e ver a leitura, daqui 2, 3 dias já começar a cobrar, ficar desesperado, não, fica tranquilo, tá? Temos 30 dias para tudo isso rolar. O que eu gosto de dizer para vocês que é muito importante, uma metáfora esotérica que eu gosto muito de usar. Você sabe, através da leitura, que aquele ônibus vai passar naquele horário, naquele local, tá? E vai te levar para aquele destino. É isso que você sabe. Mas o que é que você precisa fazer? Você precisa estar no horário, no local, com o dinheiro da passagem. Então, no esotérico é assim. Você conhece as energias e usa elas a seu favor, desde que você faça a sua parte também, tá certo? Se você aceita essa filosofia para pegar o ônibus, então você deve aceitar também para o esotérico, para o energético. Faz a sua parte e aproveita a outra parte. Sem mais enrolação, vamos lá? Primeiramente, a energia principal. O que vai guiar as atitudes de vocês durante o mês. Como é que o tarô negro aconselha que vocês se comportem. Vamos lá, olha que beleza. A energia que vai guiar o mês de vocês é a energia do carro, tá? Bom, o que a energia do carro vai aplicar na vida de vocês? A energia do carro vai falar de movimento, principalmente movimento, numa direção fixa, de uma maneira própria, tá? O carro sempre vem falar para você não perder o controle ali, não perder a direção, tá? O carro tradicional, ele vem com uma charrete, e quem domina os arreios ali é você. Nesse nosso tarô negro aqui, o carro é uma bicicleta. E quem domina o guidão é você. A bicicleta acelera o seu caminho, ela facilita a sua viagem, mas é você que conduz para onde você vai. Então é muito importante que você guie o seu mês dessa maneira. Que você entenda como começou o seu mês, aonde você quer terminar, e você vai seguir diretão, reto, nesse caminho. Você não vai permitir que pessoas interfiram, que as situações desviem você do caminho, que nada te freiem. Você vai acelerar, você vai se movimentar na direção escolhida, e não vai permitir que nada te atrapalhe. Não vai ficar escutando palpite de família, palpite de amigo, palpite de namorado, marido, companheiro, seja o que for, esposa. Guie-se pelo seu objetivo sem parar. Seja obstinado nesse mês de setembro. Ok, touro? Vamos partir para as leituras. Vamos fazer aqui no modelo de corte, tá? E vamos ver aí o que é que vem para o mês de vocês. Coletivo de touro. Vamos ver. Começamos aqui com o chicote, os pássaros, a serpente, cavaleiro, a dama, as alianças, a criança e a raposa. Fantástico, touro. Vamos lá. Bom, você começa o mês aí tendo que se impor um pouquinho, tá bom? Comecinho de mês para você aí, vem com pequenas situações, onde as pessoas não querem ouvir a sua voz, tá? Provavelmente por isso a energia do carro, você tendo que frisar qual é o seu posicionamento, qual é a sua opinião, por que que ela é importante, talvez tendo que se impor um pouquinho para algumas pessoas, explicar por que é que você pensa assim, ou muitas vezes ignorar o que as pessoas falam e fazer por você e pronto. Não vou dar explicação, não vou escutar, não estou nem aí para o seu blá blá blá. Porque eu vejo aqui na carta dos pássaros muito blá blá blá, muito mimimi, muita gente perguntando, questionando, achando que você não é capaz de cuidar de si mesmo, querendo te ensinar aquilo que você já sabe, tá? E o que a energia do carro vem pedindo para você é não deixar que isso aconteça. Mesmo porque muitas dessas pessoas não querem te ajudar, não querem o seu bem, são inimigos, tá? São pessoas que querem te parar, querem te atrasar, e aí elas ficam buzinando, falando, tentando dar palpite, achando que é experiente, achando que sabe, achando que sabe mais do que você, não é nada disso. Essas pessoas estão só de blá blá blá, só de fuxiquinho, tentando te atrapalhar e te parar. Então, nesse começo de mês, é muito importante, ali até os primeiros 15 dias, que você se imponha, que você diga, não, é assim que eu penso, é assim que vai ser, eu que mando, a vida é minha, eu estou no controle, tá? Muito importante o comecinho de mês aí para o coletivo de touro, é mostrar o seu poder, mostrar o seu valor, mostrar que a sua ideia vale. se para alguns de vocês, é necessário que vocês provem, se vocês se importam com a opinião das pessoas, então vão atrás, busquem provas, busquem exemplos, busquem, busquem realmente expressar, por que que a sua opinião vale, de onde você se pautou, quais são os seus argumentos, tá? e vai espantando esses inimigos, vai se livrando, faz aí seus banhos, suas velas, seus incensos, suas orações, põe esse povo para correr aí, porque esse povo aí não quer nada com nada, esse povo só quer te atrapalhar, só quer te parar, porque eles estão realmente sentindo, que touro está com o poder na mão, que touro tem um objetivo, que touro acordou, por algum motivo, touro acordou aqui, touro sabe exatamente o que quer, e está indo, está nessa energia do carro, está levando, e vem essas pessoas aí, esses inimigos, essa malandragem, querer atrapalhar o seu plano, porque, opa, como assim, como é que touro está melhor que eu? Como é que touro sabe mais que eu? Até ontem fui eu que ensinei tudo para touro, de repente touro está querendo esquecer o meu conselho, não vai mais ficar debaixo do meu chapéu, exatamente isso, tá? Porém a segunda parte do mês aqui, vem mudando bem essa energia, tá? Chega aí uma situação, que vai trocar o seu foco, vamos dizer assim, a segunda parte do mês para você, vai mudar um pouquinho o seu foco, o seu direcionamento, e aí você vai se deparar com outras pessoas, que não são essas, principalmente se você manifestar o seu poder no começo do mês, esse povo aqui que atrapalha, vai sumir, vai desaparecer do nada, fala assim, opa, cadê aquele povo que estava aqui me enchendo, já sumiu? Sumiu, porque começa a chegar um pessoal mais calmo, que está afim de te escutar, que realmente quer parceria, que realmente quer te ouvir, está mais brando, mais receptivo, a energia da dama, ela mostra receptividade, tá? Pessoas aqui com um olhar de criança, com um olhar esperançoso, vendo ali aquilo que você tem para oferecer, percebendo que você tem um conhecimento, que você não é qualquer um, querendo escutar, querendo colher a informação que você traz, e é com esse pessoal aqui, da segunda metade do mês, que você tem que seguir, então se aparecer para você aí, esse pessoal, que está afim de escutar, que está afim de aprender com você, de repente você, que tem um negócio, acha um funcionário, que queira fazer um estágio com você, me veio essa palavra estágio aqui, você encontra uma pessoa, que quer ser seu sócio, de repente, sabe? Chega uma pessoa para você aí, que é humilde, que é inexperiente, mas que tem muita força, tem muita coisa para te oferecer, que não vai ficar te testando, te alfinetando, dando palpite, a pessoa está mais receptiva, te oferece uma mão, e a pessoa é mais útil para você, aí sim, porque a pessoa acredita na sua sabedoria, na sua esperteza, na sua astúcia, tá? É isso que a raposa está marcando aqui, que essas pessoas que vêm depois, elas vêm para aproveitar o que você tem para ensinar, que você tem experiência, você tem sabedoria, você tem o jeito de fazer, então, guarda bem isso, que até a primeira metade do mês, você tem que lidar com esse pessoal de falatório, que acha que sabe, não sei o que, mas que se você souber colocar o seu poder para cima dele, souber argumentar, mostrar, provar, por A mais B, que você sabe o que está fazendo, que você sabe aonde quer chegar, esse povo começa a assumir, começa a procurar o seu lugar, e aí você vai abrindo espaço, para chegar um pessoal mais receptivo, que quer aprender com você, que quer receber de você, para muitos aqui, pode ser também uma situação amorosa, pode ser aqui, que vão adaptando, porque a leitura é coletiva, pode ser que dentro do seu relacionamento, pode ser que para vocês aqui, não seja situação de trabalho, mas pode ser que ali dentro do seu relacionamento, a pessoa está montando nas suas costas, e fica falando, pedindo, exigindo, e sabe, e ali por trás fala mal de você, reclama de você, chega lá na mãe, chega lá no parente, chega no vizinho, chega em outra mulher até, ou em outro homem, e fala, é porque eu não aguento mais em casa, porque o meu casamento é isso, 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 e de repente a pessoa é que é sacana aí, tá, e aí se isso aqui for para você, uma situação amorosa, você coloca os pingos nos is, você mostra ali o que é real, o que não é, que essa pessoa é folgada, e aí você dá uma virada aí para o final do mês, e inverte a situação, aí você passa a ser situação, e a pessoa tem que te escutar, a pessoa tem que abaixar um pouco a bolinha, e perceber, opa, tô errado, de repente a pessoa para de ser tão, mimado, vamos dizer assim, mimada, tá, porque eu vejo uma pessoa infantil, se de repente for uma situação de relacionamento, é uma pessoa mais infantil, que foi mimado, que não foi preparado assim, para viver uma vida de casal, achou que ia viver do lado da mamãezinha, para o resto da vida, tá, aí depois que casou, ficou infantil, então dá uma olhada aqui nessa configuração, não é bem isso que eu estou falando, agora que casou, não dá, então você tem que consertar essa criancinha aí, colocar todos os seus pingos nos is, espantar esse mau comportamento aí, mostrar que você sabe o que está falando, que você não está falando da boca para fora, mostra outros exemplos, outros casais, outras vidas, eu sei que a gente não compara, cada relação é única, mas coisas que dão certo, a gente apresenta, a gente fala assim, ó, isso aqui dá certo, vamos testar, vamos fazer, e aí essa sua astúcia, essa sua competência, tem uma retribuição do lado de lá, tá bom, touro? Espero que vocês consigam guiar o seu mês desse jeito, com esse poder, com essa força, com essa fibra, tá bom? Os recados são esses mesmo, porque o vídeo já começa a ficar longo, tem muita gente que não assiste tudo, fica inscrito para os próximos vídeos, lembre-se que vocês tem 30 dias para tudo isso daqui, não tenham pressa, apesar da carta do carro, eu vim falando de movimento, tá? De seguir o seu caminho da sua maneira, coloca a cabeça para frente e segue, foi uma honra estar com vocês, gratidão. E aí, que aí, Obrigado.